Então, em primeiro lugar, eu acho que parece bastante claro que as manifestações e os protestos que têm ocorrido desde 2011 desafiam as teorias convencionais da sociedade civil, da ação coletiva e dos movimentos sociais. Essa onda de mobilizações que a gente tem assistido ocorreu em diferentes contextos políticos e econômicos, do norte ao sul global, envolvendo o oriente e o ocidente, entre aspas, tanto as periferias como as semi-periferias e os centros do sistema internacional. Então, uma grande questão que eu acho que se coloca é quais são os elos e os vínculos que essas mobilizações possuem. Elas compartilham das mesmas características, endereçam as suas questões, as suas demandas para um mesmo lugar e que lugar é esse. Realmente a gente está falando de uma coisa só, quais são as novidades colocadas por essas manifestações e será que essa novidade ainda não foi captada pelas teorias da sociedade civil global que fizeram muito, tiveram muito, foram muito trabalhadas na década de 90. Esse seria um ponto. O segundo ponto que eu acho importante e que é a proposta do próprio seminário trabalha com a ideia de crise de representação. Mas aí a gente acho que poderia fazer uma pequena ponderação de que a representação, os limites da representação, desde Rousseau já foram reconhecidos. Talvez não se trate propriamente de uma crise da representação. A representação como expediente e artefato político, quando casada com a democracia e com a eleição no século XIX, ela pretendeu responder a um contexto histórico bem diferente do nosso. Então talvez o que esteja em crise não sejam os modelos de representação, participação e deliberação, os elementos, mas sim os modelos e os canais institucionais que têm suportado essas formas de organizar a política. Ou seja, a partir do momento que se amplia a complexidade e a escala dos sujeitos, das demandas, das identidades, esses canais pensados exclusivamente para o âmbito local e nacional parecem que não conseguem mais dar conta. Bom pessoal, gostaria de convidar todos para participarem do debate sobre a crise da representação e renovação da democracia, uma iniciativa do governo do Estado bastante pertinente, oportuna, que vai reunir uma série de pessoas que têm pensado sobre os movimentos e o futuro, digamos assim, das democracias no século XXI. Acho que é uma oportunidade bem importante, bem rara, que a gente tem que aproveitar e tentar participar. Fica aí o convite. Legenda Adriana Zanotto